A cada hora que eu tô longe é um desperdício, eu só tenho 80 anos pela frente Por favor, me dê uma chance de viver Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante A cada hora que eu tô longe é um desperdício, eu só tenho 80 anos pela frente Por favor, me dê uma chance de viver Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Se for preciso eu giro a terra inteira até que o tempo se esqueça De ir pra frente e volte atrás, milhões de anos quando todos os continentes se encontravam Pra que eu possa caminhar até você